Olá pessoal tudo bem com vocês hoje eu vou fazer um arroz de forno cremoso para o dia dos namorados para vocês fazerem para sua namorada amigo para você fazer para sua namorada ou para sua esposa e as nossas amigas namorado e esposo marido né então vou pedir para você deixar um like já nesse vídeo clica aí agora para você não esquecer o seu joinha se você não é inscrito se inscreva aqui no canal e bora lá fazer essa receitinha maravilhosa vamos lá então pessoal primeiramente que nós vamos fazer para o nosso arroz vamos fazer o arroz né se você tiver uma colher de arroz aí né fresquinho um arroz amanhecido também pode usar tá bom aí eu vou colocar um pouco de azeite aqui na panela e um azeitinho e a gente fritar o alho e aqui eu vou colocar uma colher de chá de tempero completo caseiro né e já fritar o nosso alho quer dizer nosso tempero né com alho aqui eu tenho quatro copinhos de arroz tá e aí nós vamos refogar esse arroz bem refogado até secar toda a aguinha aqui ó dele tá e depois a gente colocar a água e já vou colocar um pouco assim que o tempero que eu faço aí é completo e agora vou deixar fritando aqui esse arroz até ficar sequinho já tá sequinho o arroz e agora a gente a gente colocar a água e agora a gente colocar a água e até cobrir uns dois dedos acima do arroz tá ótimo e agora vou tampar e colocar aqui e vamos fazer o recheio né é para o nosso arroz então ó o nosso recheio colocar azeite na panela novamente um pouco e aí e aí nós vamos colocar o tempero temperinho ó um tantinho assim porque aqui é alho né cebola e outros temperos aí deixa eu lavar assim vamos deixar fritar aqui o nosso arroz já tá aqui deixa meio assim já volto ó agora eu vou colocar uma cebola uma cebola picadinha e a cebola aqui é pequena que eu tô usando tá pequena deixa refogar e aí nós colocamos aqui uma colher assim ó de colorau tá bom se você não tiver você coloca molho de tomate ou extrato de tomate tá bom a gente vai dar uma corzinha no nosso frango e aí o frango eu tenho aqui um quilo de peito de frango cozido e desfiado tá eu cozinhei por 30 minutos na panela de pressão tirei a água pus a tampa da panela com o peito de frango dentro sacudir e está aqui para desfiar tá bom é só sacudir na panela de pressão mesmo agora que eu vou misturar bem aqui para pegar a corzinha no peito de frango e agora o que que nós vamos fazer colocar aqui meio pimentão amarelo que tem uns pedacinhos verde porque ele tava meio verde aqui um tomate bem grande desse grandão né picado azeitona deixa eu tirar a água aqui 100 gramas aqui e azeitona aí pessoal eu vou colocar aqui duas xícaras do caldo do cozimento do frango que vocês reservem tá bom duas xícaras de 200 ml agora vou colocar um pouco de sal e aí vou deixar refogar um pouquinho e aí e cozinhar né quer dizer um pouquinho assim esse molho aqui e já volto com vocês aqui tá bom colocar uma tampinha e aí a gente volta para terminar aqui que é bem rapidinho e aí ó pessoal já deu uma refogada eu vou deixar ele com caldinho ainda ó tá vendo que eu quero arroz bem carimoso ó uma caixinha de creme de leite vamos colocar aqui e aí 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 e pode ser também um macarrão hein esse molho aqui macarrão de forno e aí e aí e você quiser colocar milho pode pôr eu não vou pôr porque a molecada aqui em casa não gosta de milho eu gosto de milho mas milho ervilha e aí que vocês gostarem o que vocês não gostarem que está aqui é só substituir por outra coisa ou não colocar né e pronto agora vou deixar deixar levantar fervura aqui que já está pronto e aí nós vamos partir para montagem o arroz Vou desligar o arroz e já volto ó, vou desligar aqui o fogo já, já tá bom vou colocar a cebolinha se você tiver salsinha também pode vou deixar um pouquinho pro final, né quando estiver pronto pra gente pôr no prato e agora vamos partir pra nossa montagem do nosso arroz cremoso de forno então minha gente linda maravilhosa, nosso arroz aqui já está prontinho, né está quente, vou colocar aqui vou fazer duas camadas, tá bom do arroz e do recheio e vocês podem fazer mais arroz também, tá não precisa ser só quatro copinhos não pode ser mais mais arroz menos arroz e assim por diante aí vamos colocar o recheio, né o nosso molho aqui divido direitinho, né pra não faltar aqui o meu refratário é grande pode ser carne moída também, viu pessoal aí aqui nós temos mussarela que tem quantas gramas será aqui? umas 400 gramas eu acho que já é a gosto a gente ralou minha filha ralou ele meia congelada pra render bastante pronto minha mão tá limpa, tá pessoal e agora a gente vem deixa eu só pegar o restante aqui do arroz vamos por aqui pronto, ó pessoal já colocamos o arroz aqui agora vamos com o frango de novo que eu vou espalhar bem direitinho com calma e o meu forno já está ligado tá bom? já tá falando muito baixo aí de repente grita, né pessoal? então eu vou colocar aqui o recheio bem arrumadinho aqui pra ficar bem espalhadinho já volto então pessoal já arrumei aqui eu vou colocar uma caixinha de creme de leite coloquei um um pouco de salzinho aqui aí a gente coloca aqui pra ele ficar bem gostoso se você quiser colocar molho branco também aqui em cima pode também, tá bom? pode pôr aí a gente raspa dois potinhos, né pra ele não esparvissar nada e aí a gente vem com o queijo mussarela aqui em cima ó bastante queijo esse mussarela tem um cheiro de parmesão prontinho, ó agora eu vou colocar uns tomatinhos aqui cereja pra enfeite deixa eu colocar pronto pessoal vai que bonitinho agora eu vou colocar um pouquinho de cheiro verde assim em cima e aí a gente vai levar no forno meu forno já está preenquecendo e já volto só pra deixar o queijo derreter e já volto com vocês, tá bom? até já então pessoal olha só o nosso arroz de forno delicioso que maravilha olha agora nós vamos experimentar deixei 20 minutos no forno, tá bom? deixa eu ver de onde que eu vou tirar tá bom assim só pra experimentar olha que maravilha vamos experimentar então então pessoal vamos experimentar aí o nosso arroz de forno bem gostoso e cremoso um 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 Então pessoal, foi isso hoje Um arroz de forno cremoso Pra vocês fazerem aí um dia dos namorados Pra sua namorada, pro seu namorado Pra sua esposa, seu esposo Então, se você gostou desse vídeo Deixa um like aqui pra mim Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal Compartilha o vídeo Siga a gente no Instagram, no Facebook Na página E um beijo pessoal Fiquem com Deus e até a próxima Tchau Tchau